Música O presidente da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão apresentou no parlamento a mensagem anual da radiodifusão em Santa Catarina. O dirigente destacou a importância do trabalho desenvolvido pela ACAERTE que há 42 anos busca a profissionalização dos associados e o fortalecimento do segmento. A ACAERTE que representa 280 emissoras de rádio e televisão tem a missão por meio da sua essência, da sua credibilidade, da sua verdade, do seu trabalho e da sua união levar essa mensagem positiva do que acontece em nosso estado. Devemos ter essa responsabilidade em noticiar e ter a credibilidade de conversar com a população em todo o segmento. O presidente da ACAERTE destacou o compromisso da entidade com as demandas sociais. Também lembrou que o setor precisou se reinventar e que agora, na era digital, a radiodifusão desempenha um papel fundamental no combate à disseminação de notícias falsas e em busca da credibilidade. O rádio e a televisão em Santa Catarina vivem um momento ímpar, porque eles entenderam nessa situação de estar junto do momento digital, estar junto com a situação digital que existe hoje, e levam, o rádio e a televisão de Santa Catarina levam essa credibilidade que tem nesses meios tradicionais para o mercado digital. E isso é fundamental, porque proporciona que toda a população tenha acesso a essa informação correta, independente da plataforma que ela está utilizando.